E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir um 2 em 1 de LOL A gente vai reagir Contos de Runeterra, Águas de Sentina virando o jogo E a gente vai reagir Projeto Sobrecarga, meus amigos Fiquem tranquilos, porque a gente não parou com o conteúdo de LOL A gente vai continuar trazendo Tem muito conteúdo ainda pra ser trazido aqui pro canal E muito conteúdo sendo pedido por vocês também Então fiquem tranquilos que a gente vai trazer Contos de Runeterra aí Do Universo Lúdico e tudo mais Fiquem sossegados Acessão, pode deixar que a gente vai trazer os lúdicos pra vocês Tamo junto É isso aí, então sem mais delongas Já, deixa eu escrever a conferência, gente E ativa o sininho Pra não perder nada, quer que tu? É melhor que tu Tu? Bora mais um vídeo Olha, meus amigos, Contos de Runeterra, Águas de Sentina Puxou uma baleia? O que é isso? Oh, é isso. A gente já está indo E aí Ah, a gente já está indo O que é isso? O que é isso? Não, não é Não, não 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 Eu tenho você, irmão Caraca Eita porra que legal Eita perdida Eita perda Eita perda Põe a perda Onde é? Estes dois vão fazer um sacrifício para os espíritos abaixo. Pair os seus filhos por 1,000 anos de sofrimento. Hold on a seconda, não é 1,000 anos? F*** isso! Como não é isso? Não é isso? Eu tenho 20 anos atrás! Não é isso? 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 Vamos lá antes disso se torne. Parece que os tempos de Bilgewater se mudaram novamente, meu amigo. Vamos sair daqui! Tchau! Meu sacrifício! Fique alguém para alimentar o monstro! Stop! Você tem que encontrar o destrutivo para encontrar o homem. Caraca, mano! É só um dia maravilhoso em Bilgewater. É realmente é. Mano! Gostei desse! Esse eu achei um dos contos mais divertidos que a gente viu até agora. Eu também gostei, meus amigos! Muito bom! Engraçado! Nossa! Com muita ação! Muito bonito, como sempre! Isso! Nossa! Mas muito divertido também! Gostei! Também gostei pra caraca, meus amigos! Porque, mano, no começo o cara falou, logo ele vai chegar! Só que ela não estava botando fé! Daqui a pouco o cara chegou e já começou a trocar, tirou tudo! Só que quando foi lá para cima, os dois começaram a debater tudo! Mas é uma mulher esperta, hein! É! Mano! Foi ligeira! Entregou os caras, ganhou a recompensa e ainda, tipo, no final de tudo, salvou eles! Salvou eles também! Isso que é foda, meus amigos! Gostei bastante! Também gostei! Pra mim eu acho que é um dos melhores que até agora eu vi! É! Eu também! Vamos aproveitar o próximo! Verdade, meus amigos! Comenta para a gente o que você achou e vamos para o próximo! Bora! Projeto sobre carga! Caraca! Caraca! Um... 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 Um...